Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada, meus queridos e minhas queridas, meus amores e minhas amoras. Como é que tá vocês nessa sexta, hein? Eu tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Tô muito, muito, muito grata pelo vídeo de ontem. Muito obrigado, ó. Coraçãozinho pra vocês sempre, gratidão pra vocês sempre, gente. Que vocês sempre tá, ó, colado comigo. Muito, muito, muito obrigado. Meu Portugal, obrigado. Meu Nordeste, obrigada, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, meus cariocas, beijo no coração de vocês. Minha Bahia, maravilhosa, né, gente? Gandu e região, nem se fala. Meu nome é Natália Freitas Amo, sou da cidade Gandu, Bahia, tá? Você que tá chegando agora, que não me conhece, Nath, come de mão. Ó o almoço de hoje, gente. Ó o almoço. Salada, vinagrete, linguiça, macarrão e feijão e as canazinhas assadas no iFry, tá? Então, bota aqui uma pimentinha, que é de ler, né, Nath? Seja todos bem-vindos e todas bem-vindas, tá? E muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês ontem no meu vídeo. Tô muito, muito, muito feliz, muito realizada. Chegou inscritos novos, tá? Seja todos bem-vindos, seja todas bem-vindas. Fique à vontade, viu? E é isso aí. Deixe sua mensagem, compartilhe o vídeo. E eu gostei de uma mensagem que eu vi lá de uma menina, de uma escrita, que ela falou assim, Oxente, Nath, não deixe de mandar beijo pra gente, não. Ai, gente, eu dei uma gargalhada do Oxente, Nath, né, que parece que é daqui da... por perto da gente, né, gente? Né, meus amores? Botar uma farinhazinha aqui, né? Porque eu não ia comer isso tudo aqui, mas tava trabalhando. Tava fazendo o cabelo ali da minha amiga Emily, que chegou e aí quando intima, já sabe, né? Tem que ir. Sim. Esse Gabriel, gente, só Jesus na causa. Vamos comer, né? Porque Gabriel não tem o que fazer, quase não tem o que fazer. Ó, gente, a saladinha. Vamos tirar foto? Tira a foto assim, ó. Tira outro. Melhor do que a outra. Melhor de bom. Melhor de bom, que ele tá falando. Gente, tô me sentindo tão linda hoje. Você é linda. Ai, meu Deus, olha pro meu filho, você é linda. Gente, o Givaldo tá fazendo aniversário segunda-feira. Ó o amarelo lá, tá vendo que passou e nem deu ruim você. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Não, Jonas, deixa eu te falar. Hoje eu ia comer, meu querido, um macarrão com salsicha. Não esqueci ainda não, viu? Mas como eu fui atender Emily, aí eu não fui na rua e esqueci de me pedir a Gil pra ele comprar. Mas... Domingo eu não sei não, porque, né? A gente não... Eu não vou falar o dia de amanhã, né, gente? A gente tem que ver o que é hoje. Então, eu sempre faço meu cardápio no dia seguinte. De manhã cedo, eu já sei o que é que eu quero fazer, tá? A qualquer hora dessa aí, tá saindo esse macarrão. Tinha que eu tô só levando. Macarrão com salsicha. Pessoal, a respeito de ontem que eu falei pra vocês... Eu tava assistindo um vídeo de Natan. Essa de madrugada me faltou sono. Sempre que eu tô com insônia, eu vou assistir os vídeos dos meus amigos, dos meus colegas. Entendeu? Aí eu tava vendo ele falando que teve um inscrito, um inscrito, um inscrito, né? Um... Uma pessoa que colocou lá que não é pra ele mais colocar assim, ó. Um pastel. O que ele tava comendo pastel, né? Pra colocar a comida assim na frente do do monitor. Porque tem tanta gente passando fome. Você tá vendo aí? Não é só eu não, que esse povo vem pra cima assim, né? Só essa mensagem que eu me estressei ontem, que eu não gostei mesmo, porque... Poxa, velho. Ele tava assistindo Baianinha também. E eu vi ela falando. Que o povo reclama que ela bota a língua pra fora. Gente, para com isso que tá feio. E você aí que vai nos vídeos. E só bota coisa mesmo pra detonar com a gente. Para com isso que tá feio. A gente tá aqui trabalhando. Tá? Vai ajudar a Poli? Que tá precisando de ajuda? Um beijo que tá aí, ó. Vim meninando os canais. Faz uma ação. Né? Que Deus toque no coração de vocês. Que vai só pra... Botar lá um pontinho lá... De maldade nos nossos canais. Vai lá e ajuda as pessoas. Viu? Que é... Sabe bem melhor, gente. Hoje o marido me prestou celular aqui. Pra mandar beijo. Gente, porque... Eu perdi meu outro celular. Não sei... Pra onde ele foi, tadinho. Não sei. Deixa eu botar logo aqui na página. Porque aí eu não fico, né? Aí eu cheguei correndo. Pra poder fazer a comida. Hum! Hum! Você quer ir de galinha, mas sai de porco. Hum! 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 no Gabriel amarelão. Eu sou amarelo. Amarelo. Ai, gente. O calor aqui tá uma benção, viu? Hum. Imagina em Salvador, hein? Que é quente. Hum. Gente do céu. Hum. Ai, eu tô me sentindo a beleza, não. Ai, gente. É sério. É sério. É sério. 102 comentários eu fiz de ontem. Ai, não sei se você bota pra descer quando querem, né? Mas a Nath e você já voltaram. Bora trabalhar, meu povo. Hum. É, pessoal. Desculpa, tá cortando a cabeça aí. Mas tem dia que esse... Acho que você não tá dando nem pra ver meu prato, né? Tem dia que esse... Esse... Trem aí de botar esse celular me atrapalha, mano. Hum. 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 É assim, gente. Porque quando tá muito calor eu não durmo, não. Me dá aquela agonia, aquela agonia. Ave Maria. E eu ia começar a caminhar, gente, mas não... Não fui. Mas a partir de segunda-feira, né? Vou voltar a caminhar. Ixi, minha mãe tá me ligando. Vou ter que... Minha mãe tava ligando. Mas não atendi ela agora, não. Gente. E é assim. Cadê aqui? Cada mensagem de vocês que eu fico assim é apaixonada. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 102 mensagens. Deixa eu ver. Dá pra vocês verem? Dá? Dá? Não dá porque... Não dá, não. Então... Vamos comer. Né, gente? Hum. Porque é assim, gente. Pra pegar é fácil, né? Mas pra perder... Quando eu quero, eu perco rápido também. E vou perder. Porque eu sou baixinha, né? Kelly, meu amor de Minas Gerais. Beijo pra você. Não te esquecerei jamais. Minas Gerais. Minas Gerais. Eita, meu Deus do céu. Gente, meu sonho é visitar meus... Meus inscritos. Uhum. Hum. 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 Eu botei bastante vinagre, é limão Cebola roxa, tomate Limpa no prato, gente Tô usando pra comer esse macarrão aí que o menino me pediu Meu amigo, macarrão com salsicha Nunca comi macarrão com salsicha Não sou muito chegada a comer... Meu nome é cachorro quente Só quando eu tô com muita vontade Olha o noto de limão que veio da rosta, gente É limão Vou botar um limãozinho aqui, ó Quem gosta de limão aí, né? A porra é comida dela só com limão E cebolana Vamos para os beijos Já comi Já estou abastecida Só não vou mandar, assim, 100 beijos 102 beijos, tá, gente? Que aí até eu tenho que me policiar também, né? Primeiro beijos vai pra... Nonato Silva Beijo, Nonato Beijo, Nonato Maria José Batista de Oliveira Beijo Graice Pereira Beijo, meu amor Obrigado pelo carinho Você também mora no meu coração, viu, amiga? Elma Francisca Beijo Gilvana Leal Beijo Maria de Lourdes Beijo Francisca Joaquina de Silva Santos Beijo Leila Gonçalves Beijo Natália Sat... Satelis Sat... Satelis Sat... Satelis Beijo Patrícia Azevedo Oficial Gente, beijo pra Patrícia Oficial Amiga Azevedo Oficial Obrigada pelo seu carinho Obrigada, obrigada mesmo Gente, siga ela com força mesmo Vamos ajudar ela a chegar Um caro dela, pessoal Ô, gente Ai, todo mundo quer crescer na plataforma, bebês Né? Deixa eu ver aqui mais Aparecida Nunes Beijo Keiane Beijo Arroba... É... Underline 1910 Beijo Rita Souza Beijo Fabiana Soares Beijo Jússi Jússi Mendes Beijo Thelma Maria Beijo Ana Paula Beijo Jú... Já mandei Rosana Rosana Franci... Franciere Beijo Ai... Lucila... Lucila Lucila Vida X É pra você mesmo, viu? Não acertei falar o nome, não Mas é pra você Meu beijo O final do... É... Lucila Vi Do V I X Vanessa Calvalcante Beijo Minha amiga Beijo Ai Pra esse povo lindo Meus inscritos Gente Tô com saudade Meus inscritos Portugal Ritinha Beijo Joana Beijo Eva Moura Beijo Lili Alves Beijo Essas aí tudo em Portugal, viu? Marluce Teles Beijo Jonas Silva Beijo Rosana Ferreira Beijo Marisa Souza Beijo Valdineia Souza Beijo Suene Moreira Reis Suene Beijo Gente Aqui já encerro, tá? Por hoje Yara Fernandes Beijo Ai, gente É tanta gente que eu gostaria de mandar beijo Ai, deixa eu falar uma coisa também pra vocês Já ia esquecendo Ontem eu prometi que ia fazer live Não foi? Mas, gente Foi um tal de festa aqui nessa praça do povo Que só Jesus na causa Parecia paredão Que não tinha condições de eu fazer live Eu disse Meu Deus do céu Como é que pode uma coisa dessa? Tá bom? Beijo no coração de vocês Obrigado pelo carinho Continue comigo Continue dando seu like Continue compartilhando Continue se inscrevendo Assistindo o vídeo até o final Tá? Peça pro pai, pra mãe, pro vizinho Pra tia, pro tio, pro irmão, pro filho Se inscreve no canal de Nath Ramos Oficial Tá? Gente Eu amo vocês Gratidão 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 mesmo Tá? Beijo no coração de vocês E tchau Que o vídeo já tá 20 minutos Tchau Tchau